1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quero ver, quero ver, quero ver Você mexer Tô liberta, DJ Quero ver, quero ver Você mexer 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 Quero ver, quero ver Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você mexer 1, 2, 3, 4, 5 Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você mexer Tô liberta, Didi Tô liberta, Didi